Então falei pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight E hoje vamos falar a respeito de um assunto que, mano, me veio a cabeça Eu estava pensando aí, vendo algumas gameplays e tudo mais, algumas lives e tal E me veio algumas coisas aí na cabeça a respeito de que A Behavior não quer que você pense dessa forma, que você veja o DBD dessa forma Bom, antes de entrar nesse assunto pessoal, obviamente, peço like de vocês Se possível comentário que ajuda demais E é claro, se inscreve no canal aí se você não for inscrito Bom, sempre estou trazendo conteúdos aí semanalmente do DBD Bom pessoal, vamos lá Uma das coisas que eu tenho pensado é que A Behavior, ela sempre preza mais pelos sobre-eventes Isso é um fato Sobre-eventes são a grande maioria no Dead by Daylight A gente tem, claro, mano, se a gente for comparar Pra cada match, a gente tem que ter basicamente 4 sobre-eventes, correto? E um killer apenas Então, levando isso em consideração Obviamente, o lado sobre-event é muito maior do que o lado killer É claro que a gente tem que ter muito mais gente se jogando sobre-eventes Pra que possa acontecer uma partida em si Se a gente tiver menos pessoas jogando sobre-eventes Vão ter mais filas demoradas e, obviamente, menos partidas acontecendo simultaneamente Correto? Então, pensando por esse lado, obviamente a Behavior não quer que um dos lados Se torne, vamos dizer assim, algo tão balanceado ou talvez tão forte É por isso que ela foca mais nos sobre-eventes É por isso que, normalmente, quando vem skin, vem mais skin pra sobre-eventes Quando vem skin, quando vem um buff, normalmente, um kit base, uma coisa Vem mais pro lado de sobre-eventes O lado do killer, se a gente for pegar quando veio toda aquela mudança Uma reformulação do kit base Um nerf no Dead Hard Mudança no expertise do killer A gente viu que o kit base do killer foi algo quase nulo A gente teve 0,000% a mais do killer quebrando um gerador mais rápido Ou quebrando uma palette mais rápido Enquanto o sobre-eventes fazia ações 0,1% mais rápido, 2% mais rápido Então, teve um foco maior ainda assim nos sobre-eventes A Behavior sempre vai, pessoal, entendam A Behavior sempre vai favorecer Não favorecer, eu não quero usar esse tipo de expressão Mas ela sempre vai focar um pouco mais nos Survivors Certo? Por quê? Porque Survivor vende mais skin Survivor atrai mais pessoas novas Como assim atrai mais pessoas novas? Poxa, vamos jogar comigo Tô jogando aquele tal de Dead by Dealer Tipo, vai ser legal Dá pra gente chamar o fulano de tal Dá pra gente chamar o ciclano e tal E daí esse ciclano já compra o jogo O fulano de tal já compra o jogo Poxa, já são mais 3 pessoas que a Behavior ganhou Porque uma pessoa está jogando de sobre-eventes E, obviamente, só joga de sobre-eventes Que é jogar com amigos E isso, obviamente, a SWF traz mais dinheiro pra Behavior E, óbvio Quanto mais sobre-eventes Mais venda de skins Mais jogadores jogando e tudo mais Então, o foco sempre vai ser um pouco mais no lado de sobre-eventes Sempre foi desde 2016 Atualmente Que ela tem focado um pouco nos Killers Que ela tem feito algumas coisas a mais pros Killers Como, por exemplo, ter dado essa reformulação geral Nos perks metas Fazendo com que alguns perks bem subjetivos de Killer Viessem a ser bem utilizados E tenha dado essa leve nerfada Nos sobre-eventes aí Essa nivelada entre o lado sobre-eventes e o lado Killer Mas é um fato Que o lado sobre-eventes sempre vai ser mais querido pela Behavior O lado que te atrai mais dinheiro Obviamente você vai ter um cuidado maior Não tô dizendo que ela tá Tacando o foda-se pros Killers Ou qualquer coisa do tipo Dá pra ver que ela tem uma certa preocupação com o lado Killer Quando ela viu que o lado Killer estava completamente estagnado Partidas demorando um milênio pra poder achar E, obviamente, o pessoal xingando o tempo inteiro Nos grupos, nos fóruns Fazendo textão Ah, por que Killer isso? Por que Killer Killer? Que virou piada e tudo mais O lado Killer que deveria ser o lado mais temido Era o lado chacoteado Onde sobre-eventes entravam com lanterninha E build pra fazer bullying e tudo mais E a Behavior viu isso E tá cortando aos poucos Como ela fez recentemente com o locker save Que era algo que o Killer simplesmente não tinha o que fazer Ele pegava o cara de um locker O outro saia Acertava a lanterna E os caras ficavam ali Até que eles errassem O Killer só podia depender Apenas do erro de sobre-evente De ele errar o time da lanterna Senão ele ficaria ali eternamente Ou senão ia fazer qualquer outra coisa da partida Porque ele não ia pegar jamais O pessoal que tava se escondendo em dois armários Ali fazendo o locker save Então dá pra ver que Aos poucos ela tá mudando algumas coisas Ela tá adicionando mais portas quebráveis Cortando alguns loopings infinites Ela tá dando uma olhadinha pros killers Mas isso não significa que O lado de sobre-evente vai ser esquecido Nunca vai ser esquecido Porque o lado de sobre-evente É o lado que mais atrai jogadores novos É o lado que mais atrai dinheiro É o lado que ela faz mais skins Que vende mais skins É o lado de sobre-evente Né? O lado aí que a gente tem Basicamente o maior público Correto? Então uma das coisas Né? Esse título ele é um pouco Como é que eu posso dizer assim? Não é um clickbait Mas ele é um título um pouco mais chamativo Do que ele deveria ser Porque eu quero que vocês entendam O porquê que o pessoal fica fazendo textão no Facebook Ah, porque a Behaviour só ouve sobre-eventes Porque aconteceu alguma coisa no lado de sobre-evente A Behaviour já tá fazendo alguma coisa Ah, porque isso, porque aquilo O lado de sobre-evente sempre foi o lado Que teve muito mais jogadores E que sempre vendeu muito mais pra empresa E que sempre atrai novos jogadores O lado do killer é sempre importante também É, principalmente quando ela atrai Quando ela implementa um conteúdo licenciado Como por exemplo o Nemesis O Wesker O Leatherface Fred Esses killers aí De filmes trash Ou de jogos muito famosos Atrai muitos players sim Mas normalmente você jogar do lado de sobre-evente Com seus amigos Contra esses killers Também é muito bacana E isso com certeza atrai muito mais gente Cara, enfrentei o Nemesis no Dead by Delight Cara, que da hora Enfrentei o Wesker Mano, vamos jogar, vamos jogar Vamos fechar um grupo aqui Pronto, lá se vem mais três pessoas Mais pessoas compram o jogo Mais pessoas compram a skin do Resident Evil Mais pessoas compram isso Pá Vai, joga um pouquinho de Wesker ali Mas acaba voltando pra sobre-evente Pra jogar com os amigos Que é o lado mais divertido E tudo mais Bom pessoal Esse é o Basicamente a verdade Que você não Que a Behavior Quer que você não Não pense muito por esse lado Né mano A verdade oculta Do Dead by Delight Bom pessoal Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Não esquece de deixar o like Se você comentar que é atido demais E se você discorda De alguma coisa que eu falei aqui Se você pensa de um jeito diferente Se você tem coisas a agregar Sobre o que eu falei nesse vídeo Por favor Não esquece então De comentar aí embaixo De uma forma respeitosa É claro Debater a respeito do assunto É sempre muito importante E é muito legal ler os comentários De vocês pessoal Um grande abraço Um grande abraço A todos vocês Tudo de melhor sempre Valeu Falou E eu fui Tamo junto Valeu